Comer alimentos ricos em ômega 3 faz parte de uma dieta saudável e que ajuda a manter a sua saúde. O ômega 3 auxilia na circulação sanguínea, diminui as dores e inchaços nas pernas e aquelas varizes que tanto incomodam. Super Memo Plus é um alimento funcional, natural e rico em ômega 3. Com o Super Memo Plus eu me sinto mais disposta. O Super Memo Plus é da CRV e a CRV cuida bem de você. O Super Memo Plus é da CRV cuida bem de você.